No mundo do futebol, no momento que você consegue alguns resultados positivos, você é sediado, não só aqui no Brasil, como no exterior. E na realidade, nós já estávamos com alguns contatos querendo fazer para nós sairmos para trabalhar principalmente nos Emirados Árabes ou na Arábia Saudita. Mas quando eu terminou o campeonato, alguns clubes, tanto do Rio como de São Paulo, que não estão passando um bom momento, existia aquela condição de querer me contratar. E o que mais me prendeu eu continuar no Botafogo, eu não poderia, de maneira nenhuma, sou um ser humano igual a todos, no momento que a gente conquistou um título tão difícil, né? Tudo que nós passamos, faixa com os jogadores, nós tivemos muito jogo, um torcedor queimou a camisa, como vocês tomaram conhecimento pela televisão. Como é que eu ajudei, fui um dos personagens que contribui para um título, convida a torcida, convida familiares. E no momento que nós vamos fazer a nossa festa, eu trocar de clube. O dinheiro é importante na vida das pessoas, mas não é tudo, né? Eu acho que a satisfação é melhor porque você guarda para toda a vida. Eu não seria honesto comigo mesmo, eu não seguiria uma ética profissional de fazer uma troca com outro irmão naquele momento. A coisa não estava certa. E o Caio, que mora no clube, estava se mudando para a Barra da Tijuca, e quando eu soube querer se mudar para a Barra, eu falei, não, você não vai mudar para a Barra porque o papai não quer. Papai não quer, você vai morar no clube. E aí, na época que eles estavam pedindo para eu continuar, eu falei, papai, se é para você ficar, eu não mudo para a Barra não, eu vou morar no clube. E aí, na época que eles estavam pedindo para a Barra não, eu vou morar no clube.